Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto. Estamos aqui no Morro de São Bento, na Vila Tamandaré, em Ribeirão Preto, trazendo com até então exclusividade para vocês o décimo Arraiá. Está acontecendo hoje, sexta-feira, dia 7 de junho de 2019. O primeiro dia de evento, o horário previsto era às 7h30 da noite, indo até às 11h da noite. E amanhã, sábado, dia 8, domingo, dia 9, às 11h da manhã, até às 11h da noite. Bastante gente aí com o primeiro dia de evento aí, tendo bingo aqui. É isso, pessoal. Morro de São Bento, Vila Tamandaré, próximo ao Senado. Fique na bota, até a próxima. Uou, agora são exatamente 10h07 da noite, estou com 54% da bateria do celular. Dá uns 360 graus aqui. Bastante gente, hein? Está meio friozinho em Ribeirão Preto. Fique na bota, a luz está estourando aqui. Uou. Tchau. Tchau.